Olá, galera! Espero que todos estejam bem. Bom, olha só, na aula de ontem eu passei para vocês uma atividade em relação à nossa gramática, que nós vimos na unidade 5, tranquilo? Que é o some, any, no e os seus compostos. Hoje, vou corrigir, tranquilo? Vocês mandaram algumas dúvidas, eu olhei o exercício de alguns, tudo bem? Então, eu resolvi essa aula ser apenas correção das atividades, tranquilo? Vamos lá, então. Bom, a pochila, por favor, em mãos, se não tiver com ela pausa, a gente vai buscar. Tranquilo? Vamos lá. Let's get started. Vamos iniciar. Página 43. Bom, a número 1 é o seguinte. Complete a sentença com some, any ou no. Primeiro lembrete. First remark. Primeiro lembrete. O some, o any ou no, logo depois deles, dessas palavrinhas, vem o substantivo. Lembra na última aula, quarta-feira, que os seus compostos não são seguidos de substantivo. Tranquilo? Então, o número 1 é para usar apenas some, any ou no. Ok? Bom, esse eu vou fazer correção oral com vocês, tá? Então, letra A. Some of the boys from school were at the movies last Saturday. Some. Letra B. We need some more milk for this recipe. Frase positiva. Some. Até aí. No big deal. Tranquilo. Easy. Letra C. Letra C. Uma pergunta. Você poderia falar assim, ah, vai ser N. Vamos ver? Can I get you some fresh fruit juice? Por que some key? Muito bem. Porque é uma offer, uma oferta. Muito bem. Letra D. Letra D. There are no stores open today. It's a holiday. Então, no. Tranquilo? Frase positiva. Porém, a ideia é negativa, né? Ou seja, não há lojas abertas hoje. É feriado. It's a holiday. Então, esse final que indica que se não tem o final, poderia ser There are some stores open today. Mas, como temos esse final, It's a holiday, sabemos que não abre as lojas inferiadas, ok? Bom, letra E, negativo, bem tranquilo, N. Certo? I don't need any money for my parents. I have a nice job. Letra F. Why can't I have a toast for breakfast? Because there is no bread. Tranquilo? G. Uma oferta também, olha só. Would you like some dessert? Some. H. Pergunta que não seja oferta nem pedido. Usamos N. Muito bem. Do you have any good news for me today? Tranquilo? Bom, número 2. Vou escrever para vocês agora a resposta no quadro, tá? Da letra A e assim sucessivamente. Bom, aqui era para usar o some. Any or no, my scan, by, thing, where. Bom, nós temos então, anybody, desculpa. Somebody, anybody, nobody. Something, anything, nothing. Somewhere, anywhere, nowhere. Bom, somebody, pessoa. Vou usar para pessoa, né? Something, coisa. Somewhere, lugar. Então, vamos lá então. Vamos pegar aqui letra A. Dois letra A. Dois letra A. Nós temos nobody. Nobody. Answer the phone. I think there isn't anybody. Negativo. Anybody. Anybody. Bom, bom, lá. Letter B. Yesterday, somebody, somebody came into my room and made a mess. Positivo, usando o some. Letra C. Have you found, espacinho, interest in this market? Pergunta, vou usar o N, né? Mas aqui eu quero saber de alguma coisa. Have you found anything? Então, anything. Percebam que até agora não colocamos nenhum substantivo depois dos seus compostos. Do some, any, no. São os compostos deles, né? A gente não tem nenhum substantivo depois. Uma frase agora afirmativa, né? Somebody has broken a window. Alguém. Alguém quebrou minha janela. Somebody. Somebody. Alguém. Refere-se à pessoa, né? Letra E. They didn't do. Negativo, esse é N. Como é alguma coisa, então, aqui seria nada. Anything. Tranquilo? They didn't do anything to help me after the accident. Bom, poderia reescrever essa frase. Não é só uma lembrete também. A letra E. Poderia reescrever essa frase usando o nothing. O que eu teria que fazer? Muito bem. Tirar o not. They did nothing to help me after the accident. Tranquilo? Letra F. Bom, a letra F. Temos duas respostas possíveis. Por exemplo. There is something interesting in this city. Ou there is nothing interesting in this city. Você decide. Ok? Eu vou colocar as duas para vocês. Nothing. Nothing. Ou something. Something. Ok. Next. Where shall we go this weekend? Pois devemos isso em semana, né? Pergunta bem legal, né? Usando shall we. Usando a pergunta. Let's go somewhere warm and sunny. Let's go somewhere. Falando de lugar, né? Então, eu vou usar aqui o somewhere. Where? H. I can't find my new shoes. Negativo. Anywhere. Falando de lugar. Anywhere. E. Letra E. I have nothing to study today. I'll have the whole afternoon free. Como que eu sei que é nothing aqui? Isso é uma frase positiva. Por causa do final. Fala assim, ó. Eu tenho a tarde toda livre. Então, eu não tenho nada para estudar hoje. I have nothing to study today. Diferentemente de vocês, aí tem muita coisa que eu sou da que eu sei. Vamos lá. Nothing. Nothing. Bom, esses são dois. Partimos para o três, tá? O três, eu vou fazer com vocês oral, correção. Vamos lá. Aqui é para usar os compostos, né? Do some and no, na mesma forma que a gente fez com o número dois. Tranquilo? Did anybody, or anyone, look for me here while I was awake? Yes. Somebody came here two days after you left. Então, primeiro espacinho. Anybody. Segundo. Somebody. Was it anybody know? Was it anybody know? Maybe it was somebody carrying a heavy suitcase. She said her name was Joanna or Joanne. I'm not sure. I didn't understand it very well. She had a very heavy accent. I don't know anyone by that name as far as I can remember. But I knew somebody called Joanne two years ago when I was in Mexico. Did she say what she wanted? Bom, aqui eu colocaria. But I met somebody called Joanne. Eu não colocaria esse verbo new. To know new, tá? Acredito, minha opinião, que não esteja corretamente aplicado aqui, tá? O verbo conhecer alguém pela primeira vez é o verbo to know. Sorry. Errei também. To meet. To meet met. Tranquilo? O to know aqui não encaixa legal. Então, eu colocaria assim. But I met somebody called Joanne two years ago. Tranquilo? Yes, she said something about coming to stay here. She also said she didn't have anywhere to go at that moment. Is that right? She must be mistaken. Because my friend Peter was actually her friend. She might have gotten the wrong address. And I think she must look for him somewhere else. Somewhere else. I don't even know his address anymore. A palavra é bem legal. Tá no final de frase anymore. Significa não mais. Ok? Não mais. Usado só em frases negativas e no final. Tranquilo? Ah, não estudo mais espanhol. I don't study Spanish anymore. Tranquilo? Um outro exemplo com essa palavra aplicada. I think I know his address. He lives somewhere near Anna's. Anna? Who is she? Somebody don't know. She's from my work. Tranquilo? Essa, então, é a correção da 3, tá? Bom, agora nós temos o nosso homework. Ok? O homework que eu pedi para vocês fazerem ontem. Espero que todos tenham feito. As dúvidas que vocês mandaram para mim foi tranquilo. Então, esse vídeo é realmente só para a correção da tarefa. Tranquilo? Bom, nós temos uma tirinha do Heger, de Horvall. Ok? Resposta correta, letra D. Quem marcou a D? Parabéns. Vamos entender? What's the navigator trying to say? I'm not sure, but I guess it's something like we are all doomed. Tranquilo? Vamos lá. Bom, o texto 2, para vocês responderem, né? Sobre as perguntas aí em frente a esse texto. Depois eu mando a resposta para vocês. Ok? Fiquem tranquilos. Bom, a 3, seguindo o exemplo do exercício de aplicação 1, 2 e 3, a tarefa também tinha que ter um desse, né? Bom, vamos lá. Corrigir, então, oralmente com vocês. Choose the right word to fill in the gaps. Escolha a palavra correta para preencher os espaços, né? Gaps. Bom, there's always, opa, letra A, bom, é para você decidir em, em, someone, anybody. Essa frase é positiva. Quem nós usamos? O some? Muito bem. There's always someone with original ideas. Ok? Letter B. Take our device and eat somewhere else. The food is horrible here. Bom, também letra B, positiva, usamos o some. C. Presta atenção na C, que é uma pergunta, porém uma oferta. Would you like a hamburger with some ketchup? Tranquilo? No big deal. Letra D. Bom, there are no or any. Bom, não tem negativo aqui, não tem o not. Se tivesse o not, você deu o N. Então, quem sobrou para a gente? O no. There are no carrots in the refrigerator. Tranquilo? E I have, positivo, something, just for you. Letra F. Bom, né? Um pedido aqui de ajuda, né? Someone help me, please. Someone help me, please. Letra G, pergunta, mas não é pedido, nem oferta. Então, usamos o N. Ok? Então, entre someone and one, pergunta, anyone. Do you know anyone who has ever been to Machu Picchu? Easy. Ok? Bem tranquilinho também. There are a lot of strange animals here which can't be found anywhere else. Por que anywhere? Fala para mim e vocês aí. Por que anywhere? Muito bem. Por causa do can't. Tá no negativo. Very good, guys. A última. There was such a big line in the supermarket that I couldn't buy anything. I couldn't. Ó o negativo aí, ó. Not. Anything. Tranquilo? Agora, o último exercício para a gente corrigir, tá? Vamos lá. Era para preencher esse parágrafo com everyone, everything, everywhere, something duas vezes, nobody duas vezes, Everybody duas vezes. Bom, pessoal. Agora, então, para terminar o que eu disse aqui com vocês, tudo bem? Vou falar só as palavrinhas na sequência que você tem que encaixar aí. Primeiro espacinho, everything. Everything. Primeiro espaço. Segundo espaço. Segundo espaço. Começo da frase. Everybody. Depois, everywhere. Depois, nobody. Então, nessa linha nós temos everybody, everywhere, nobody. Na linha de baixo, dois espacinhos. Everybody. Something. Agora, as últimas três palavras, os últimos três fatos. Vamos lá. Na sequência. Something. Nobody. Everyone. Tranquilo? Bom, semana que vem, na quarta-feira, nós vamos começar o módulo seis. Bom, o módulo seis é bem tranquilo, porque como eu havia dito na quarta-feira, é uma revisão, é um round-up. Dando sequência material, então, nós vamos... Nenhuma aula, eu acredito, que a gente consegue fazer isso aqui, tá? Nenhuma aula a gente consegue passar por aqui. Bem tranquilo. Bom, espero que vocês estejam fazendo tudo aí, tranquilos. E, take care, stay home. Thank you very much. See you next time. Muito obrigado. Até a próxima.